Cara, eu vou te pedir pra fazer redenção pra gente, então. Tem uma galera ansiosa por te ouvir aí. A redenção é mais ou menos assim. Hoje estou aqui Pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim Me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado já não mais Tem poder Pois novo sou Nele vou viver Posso amar Toda morte e o sofrer Não me assustarão jamais Pois foi ele quem venceu Em meu lugar Jesus Cristo Rei dos reis Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou Eu vou Hoje estou aqui Pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim O seu sangue sobre mim Me comprou Me restaurou Sem culpa então me tornou O passado já não mais Tem poder Pois novo sou Pois novo sou Nele vou viver Posso amar Toda morte e o sofrer Não me assustarão jamais Pois foi ele quem venceu Em meu lugar Tudo entregar Vou me render Aos seus pés Vou me lançar Tudo entregar Vou me render Aos seus pés Vou me lançar Tudo entregar Vou me render Aos seus pés Vou me lançar Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar Toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, Rei José, nos trouxe a redenção, a esperança retornou Graça e paz nos revelou Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou Graça e paz nos revelou Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou Graça e paz nos revelou Wow Graça e paz nos vemos Graça e paz nos vemos